Todos os motores do Novo Espaço estão equipados com o modo Echo e o sistema de Stop & Start. A função Echo pode ser ativada através do contador na consola central ou através do menu Multisense. O sistema de Stop & Start é ativado e desativado através do botão na consola central. Este sistema está inativo quando o testemunho de alerta integrado no botão está aceso.